Minha alma é de seito de Deus e acrescenta que minha carne também deseja esse evento do Deus vivo. Então, é uma coisa muito profunda quando nós pensamos de coração mesmo a palavra de Deus, dizer o salmo, esse que ouvimos a poucos instantes, um salmo profundíssimo em algo que tem sede de Deus. Minha carne também deseja o Deus vivo, uma terra sedenta e sem água. Então, veja o exemplo, uma terra, que nós estejamos sempre prontos como a terra. Há três meses atrás, a terra estava bastante seca, sedenta, mas estava totalmente aberta, pronta para colher as chuvas, a chuva chegava. Essa terra está aí, fecunda, molhadinha, pronta para produzir, né? Produzir. Então, que Jesus quer encontrar em mim e você com essa terra pronta. Pronta. Que alimente cada dia essa sede de Deus. Além disso, a sede de Deus está pronta. Estão pronta para colher as águas que deserfiam da sua misericórdia. Então, medito muito nos salmos, inclusive este hoje. Doutor, Pedro Natov. 5, ele chamou bastante atenção. Para mim é este, mas tem outros mais. Então, é estar sempre pronto ou pronta para ouvir a voz da alma. A alma grita e fala. E nós, muitas vezes, não estamos ouvindo. Não escutando o que a alma fala. Constantemente, minha alma e a sua alma estão gritando isso. Eu quero ser de Deus. Te deixe alimentar. Me alimente com esse alimento, com essa água que eu venho. A alma está dentro de mim, dentro de você, gritando isso. Há 24 horas. Então, sejamos mais conscientes e possamos despertar. O que tem de nós que exige esse ser, está gritando. Eu quero a água da misericórdia de Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. Estou sedento ou sedenta. Eu quero essa água. Me ajude. E essa água que vem de Deus para a alma depende de cada um. O pior é isso. Isso é que é o pior. Porque Deus respeita a liberdade de cada um. Muito pouco eu que vou definir. A pessoa, Deus respeita isso. Se a alma não está tão bem alimentada, sou eu que estou limitando esse leite que vem e tem esta misericórdia de Deus. Vale a pena acreditar bem isso aí. Dentro de vocês está essa alma, clamando. Tenho sede de Deus. Eu quero me alimentar. E meu alimento é a água que vem do poço da misericórdia de Deus. Precisa escutar essa voz. Cada um de nós. E aí, o Evangelho, Jesus aparece e se revela. Jesus revela a sua identidade. Mas antes disso, Jesus faz assim. Desafios. Jesus, ele faz assim. Colocar todos os desafios para os discípulos reagirem. Quem sou eu para o povo? Jesus questiona. Que Jesus quer que sua identidade seja revelada. Mas ele vai indiretamente provocando. O que o povo diz que eu sou. Ah, sim, o povo não sabe. O povo diz que o senhor é a profeteria. Ele é o batista. Um profeta importante. Elias. Aí Jesus diz. Provocador. Mas para vós, quem sou eu? Ele fica provocando. Que é para acordar. Quem está na lentidão. Ele quer. Ele provoca. E, por isso, a primeira pergunta. O resultado não deu resultado. A segunda pergunta é quando Pedro assume a palavra em nome dos doces. E responde justamente, inspiradamente, o que Jesus é. Então, a identidade de Jesus aparece aí, na palavra de Pedro. Nessa palavra de Pedro, foi uma iluminação virtual. Porque até aí, ninguém sabia. Ninguém conhecia a identidade de Jesus. Ninguém sabia. Muito talento. Muito simpático. Muito apolhedor. Muito inteligente. Um sábio. Só isso. E a única coisa, não. Mas o principal, até aí, ninguém sabia. Mas Jesus viu que estava na hora de revelar a sua identidade. Por isso, ele fez dois questionamentos. No primeiro, ele saiu nada. No segundo, Pedro responde justamente quem é Jesus. Tu és o Cristo de Deus. Ou seja, o ungido de Deus. Então, aí respondeu tudo, né? Porque Jesus queria revelar a sua identidade. Sua origem, aqui nós examinamos o credo, não. Porque nós examinamos o credo. Crê em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Este Jesus, que ele queria se revelar, essa identidade sua. E Pedro, inspiradamente, ele respondeu literalmente o que Jesus é. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Tu és o Cristo, esse ungido de Deus. Então, aí, aí, no Evangelho de São Mateus, tem mais um agréscimo. E Jesus diz, não fosse vós, mas o Pai que inspirou. Eu fiz a Deus, que é só nunca, ele não faz esse agréscimo, não. Mas São Mateus, lá, mostra um pontinho a mais. E Jesus diz, Pedro, não fosse vós, mas o Pai que revelou, a dizer, aceitadamente, quem sou eu. Então, a identidade de Jesus foi revelada, né? Revelada dessa maneira. Agora, quando Jesus quer ser conhecido, parece que é hipócrita, né? Fama, mas ele quer ser conhecido. Então, literalmente, pode haver pensado que ele queria também ser elevado. Mas qual foi a razão? Porque Jesus queria ser revelado, conhecido. Porque, você sabe muito bem, que ninguém ama o que não conhece, né? Ninguém ama o que não conhece. Se você ama, porque você tem conhecido, entendeu? Se você conhecer, vai amar o quê? Não vai, tem conhecido. Então, aí, que Jesus, a intenção de Jesus, era ser conhecido. E continuou sendo o desejo de Jesus. Ele quer ser conhecido. Porque, à medida que ele é conhecido, ele vai sendo acolhido e amado. Hoje, quanta previsão está aí na humanidade? Quanta previsão. E, às vezes, podemos cair na fraqueza de fazer julgamento. Mas, uma boa parte deles não conhece Jesus. Aliás, praticamente todos, né? Não conhecem Jesus. Uns, porque não quiseram. Tiveram a oportunidade, mas rejeitaram. E outros, porque nunca tiveram uma oportunidade. Nem dentro de casa. Onde deve-se aprender o ABC da palavra de Deus, né? Então, e aí, amar o quê? Se eu não conheço, quem é esse Jesus? Quem é? Então, eu não sei quem é esse Jesus. Eu quis dizer isso, mas é, isso é. Conversa aí, fantasiada. Porque não conhece. Vai amar o quê, se não conhece, né? Por isso, o desejo de Jesus continuou sempre que ele seja identificado, conhecido para ser amado. Porque ele veio, que o Pai mandou, e veio trazer o recado que o Pai mandou para nós. O recado que nós somos amados e amadas de Deus. E é com ele que nós vamos experimentar eternamente essa bondade de Deus, que é nosso Pai, bondoso e misericordioso. Por isso, seguir Jesus, acertar em Jesus sem conhecer, o primeiro passo é conhecer. Depois, o segundo é aceitar e caminhar com ele. Mas, sem o primeiro passo, não tem o segundo, não teria o segundo, ou não terá o segundo. O primeiro passo é isso de Jesus, que quem sou eu? Não perder o terceiro e fama, vai ter ser apolido, como o perdite da Moisés, em seguida, que fala. O filho do homem vai ser rejeitado. Rejeitado. E como é, e como foi, e como é, como está sendo rejeitado, né? O quê? Porque falta o conhecimento. Não se ama uma coisa, ou alguém que não se conhece. Aí, Jesus passa para nós a responsabilidade, por ele, Deus. E vós, quem dizeis que eu sou. Com isso, Jesus quer que nós também mostremos nossa identidade. É coisa pessoal. Mostre a sua identidade. Ah, está ali, está na gaveta, eu vou buscar. Só que não é aquela identidade, não. Se você é assim, é fácil, né? Claro, tem direitinho aqui, na hora que olha aqui, senhor. Mas, é outra identidade. É outra. Que Jesus quer encontrar em nós. Quer despertar em nós. A consciência de que devemos fazer e conservar bem a nossa identidade, a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. E, assim sendo, é na hora derradeia, naquela hora, podemos escrever com letra grande. E, que vai chegar para mim, para você, ali, sua identidade, você nem vai apresentar, porque já está lá. Já está lá. Hoje é tudo automático, né? No programa, na programação de Deus, tudo é automático também. Tudo. Aqui, no Patrulha, a gente dá uma rapidez imensa. E, tudo escrito lá. Sua identidade já está lá. A minha também. E como é que está? O cuidado é para não cair sujeira. Me ferrugem, me lama, pepota e manchar, e a identidade manchada não é aprovada. Nem aqui, e menos lá, né? Isso é o que Jesus está dividindo para mim e para você. Cuide fazer bem e conservar bem a sua identidade. Como? Como fazer minha identidade? Será que eu tenho? Tenho. Ou seja, eu tenho. O que se faz aqui é me identificar a pessoa. Tudo que se faz aqui está indo nessa identificação. O que eu faço é a identidade, ele está mostrando minha identidade, não é a sua. A sua, o que você faz é pessoal. Quando você for no país, você tem que levar a identidade para ser acolhido lá, no país. A mesma coisa para chegar no país eterno. Não é no país, a pátria é eterna. Você chega lá com a identidade também. Você nem no bolso, não é porque você vai ter bolso nessa hora. mas porque já está lá e lá você vai ver. Então, esse é o cuidado. Agora, lembremos o que São Paulo diz na primeira leitura, aliás, na segunda. São Paulo diz, pare, não se preocupar em ser escravo, ou livre, judeu, ou grego, ou mulher, macho ou fêmea, do Norte ou do Sul, do Brasil, da Europa, do Norte ou da África. Não, não se preocupar com isso, não. A nossa raiz é o batismo. Está bom, que está na segunda leitura, não é? fomos posto e batizados. Então, não se preocupar, se preocupar justamente porque fomos batizados em Cristo e sendo em Cristo, estando em Cristo, sois também herdeiros. Olha, estando com Cristo, sois também herdeiros, segundo a promessa. Qual é a promessa? O céu. Jesus veio, fazer o recado do Pai e ser que nós somos filhos e filhas do Pai eterno, o Pai que nos ama, que o Pai mandou ele vir para nos decorar, para um dia nós irmos também com ele. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Por isso, São Paulo diz, não se preocupar com coisa qualquer. Ela queria, eu sou uma criança mulher, eu sou mulher, uma criança ser homem, eu sou pobre, uma criança rico, eu sou assim, meio falado, calado, eu poderia ser bem extometido. não precisa se preocupar com isso, não precisa se preocupar com isso, não precisa ser qualquer. Agora, lembrar que o fundamento da nossa vida, o que dá sentido verdadeiro, é que nós entramos numa raiz profunda, que é pelo batismo, como os batizados, e então entramos nessa raiz forte, que é o próprio Jesus, que com ele nós somos de São Paulo, enteiros da promessa. Então, essa promessa foi a reza da Salvaína. A última frase da Salvaína é esta, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Houve uma frase da Salvaína, pedindo intercessão a ela, que nos ajude, para que sejamos dignos de conservar nossa identidade limpa, para que sejamos dignos das promessas de Cristo que entra no céu. Tudo o que fizermos tem que ser nessa direção. por isso, o Salmo, mais uma vez, mais uma vez o Salmo, minha alma tem sede de Deus, minha casa também, desejo de Deus vivo, está com terra sedenta e sem água. Continuemos alimentando esse desejo de santidade, porque ser santo é uma congregação nossa, que o Pai já nos deu toda graça e seu Filho Jesus já numa cruz por Natura e morreu por nós. Então, procuremos fazer bem a nossa identidade. É tempo. Se tiver uma monchazinha, glória, virá, e cada pecado em que o véu não acha que fica na identidade, não é? Então, nós temos um tempo ainda que Deus nos dá para ir fazer uma limpeza, uma limpeza. E essa identidade está guardadinha no coração e reservada lá diante do trono do Pai. Do lado de fora ainda, está no céu ainda não. Na entrada lá, você vai ver, eu vou ver também. Então, parece uma brincadeira, uma coisa bastante séria, por isso, lembremos de Santo Agostinho que diz assim, Santo Agostinho tem uma frase dele que eu vi hoje de manhã. Santo Agostinho diz assim, na caridade o pobre é rico, sem a caridade o rico é pobre, em verbo, quer dizer, então, assim de tudo está na caridade. Por que a caridade? É o ponto mais profundo que nós temos para praticar aqui para manter uma identidade língua, para manter a identidade, a identidade língua é o esforço que eu devo fazer, que você deve fazer nas pequenas e grandes coisas de viver sem a caridade. Não só nas grandes, nas pequenas coisas mais ainda que a cada dia nós estamos aqui vivendo, beneficiando, revivendo tudo isso, pequenas coisas que parecem pouco sentido, mas ali é essa caridade. Então, quem tem a caridade na caridade pobre é rico, sem a caridade do filho é pobre, não tem nada. Por isso, procuremos cada vez mais alimentar nosso ser de Deus, de coração voltado para o alto, para que possamos mergulhar cada vez mais na graça divina, como essa terra que está continuamente, incessantemente alegre, aberta, pronta para colher as chuvas que a natureza manda e para nós são tudo as chuvas e graças e bênçãos que o Senhor lutar a cada dia sobre tudo, sobre tudo na Santa Eucaristia, a cada dia. Graças e muita bênçãos, não é? Que a Santa Mãe de Deus honra a Deus por nós para que sejamos dignos da conversa de Cristo.